Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Olha só o que acabou de chegar aqui no meu Galaxy S20 FE Uma nova atualização para correções e melhorias no sistema Muitas pessoas criticando, falando sobre alguns pequenos problemas Nesse modelo especificamente, principalmente com relação a conexão Wi-Fi Algumas pessoas dizendo que o Wi-Fi cai do nada Outras pessoas dizendo que parece que o Wi-Fi está com a velocidade limitada E acabou de chegar essa atualização, eu vou agora clicar em instalar agora E depois eu volto aqui para dizer a vocês se houve alguma mudança Eu acho difícil notar alguma mudança de primeiro momento Claro que vai ser necessário eu estar utilizando o aparelho ao longo da semana Para depois vir dizer aqui para vocês se houve alguma mudança Até porque o meu aparelho aqui não tem esse problema que eu citei Algumas pessoas estão relatando alguns problemas no Galaxy S20 FE E eu não presenciei nenhum desses problemas, pelo menos não por enquanto E esse aparelho tem um pouco mais de um mês de comprado Mas deixa eu adiantar aqui para vocês e falar para vocês o que vem de novo nessa atualização Aqui a Samsung está dizendo o seguinte A segurança do seu dispositivo foi aprimorada Uma atualização de software pode incluir, mas não está limitada A correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho Recursos novos e ou aprimoramentos Melhoria no desempenho Para obter o melhor desempenho do aparelho Mantenha o aparelho atualizado Verifique as atualizações de software regularmente Então eu vou clicar agora para atualizar Mas antes de mais nada Eu só fiquei sabendo dessa atualização Porque publicaram o print lá no grupo de ajuda Da Samsung no Facebook Inclusive se vocês quiserem ingressar no grupo de ajuda O link está aqui na descrição do vídeo Também adianto aqui para vocês não se esquecerem De deixar o seu like nesse vídeo Se inscreverem nesse canal exclusivo Sobre aparelhos da linha Samsung Galaxy Aí o cara publicou lá o Rivelino Batista Chegou a atualização de maio no meu Galaxy S20 FE Mas não atualizei Vou esperar alguém atualizar para falar se está bom ou não As pessoas ficam com receio Quando chega uma atualização no Android Atualiza ou não atualiza? Porque as pessoas tendem a dizer que Depois que recebe uma atualização Determinada atualização O aparelho apresenta alguns bugs Alguns conflitos no sistema E as pessoas ficam com esse receio de atualizar Mas não, eu não tenho esse medo Vou clicar agora para atualizar E já já eu volto aqui para comentar vocês Já vai comentando aí na seção dos comentários Se no seu aparelho também chegou essa atualização Se você notou alguma mudança Alguma melhoria O máximo que a gente pode encontrar aqui É alguma melhoria na questão da fluidez do sistema Como algumas pessoas comentaram nessa publicação do grupo de ajuda Eu vi ali alguns comentários da galera E algumas pessoas dizendo que notou uma mudança na fluidez Uma melhoria na fluidez do sistema Enfim, já já eu volto Bom pessoal, o processo de instalação da atualização Acabou de ser finalizado aqui agora Estou desbloqueando o meu aparelho Volto a dizer que vai ser muito difícil Eu dizer para vocês se houve alguma mudança Porque não tem nenhuma novidade Não tem nenhuma nova funcionalidade nessa atualização Apenas melhorias no desempenho Na fluidez do sistema Como eu li anteriormente aqui para vocês E aí ele está inicializando aqui aos poucos Eu queria voltar lá na publicação no Facebook Para mostrar a vocês Alguns comentários que fizeram Sobre atualização Algumas pessoas que já atualizaram Ih, apaz, fechei aqui a página Agora vai ser difícil para encontrar a publicação aqui Um momento só Olha aqui, já encontrei a publicação Vou clicar aqui nos comentários E olha só o que as pessoas estão dizendo Esperando também Outro aqui dizendo Eu atualizei ontem Senti uma melhora na fluidez do aparelho Outro aqui dizendo Oxe, a minha chegou no dia 17 Já atualizei faz tempo E aí tem algum comentário A atualização chegou dia 15 Mas o povo não olha É porque tem aquela coisa, né? Às vezes O meu também chegou aqui a atualização Já estava disponível Porém, não é toda hora que eu fico lá Verificando a atualização, não é mesmo? Olha só o que um dos usuários está dizendo aqui Já foi essa atualização desde o dia 15 Se você não olhar as configurações O aparelho só notifica muitos dias depois Enfim, ele conclui dizendo aqui Está tudo normal É só uma atualização de segurança Igual a todos os meses Então no caso aqui Essa atualização não trata-se Apenas de melhorias no sistema Mas também traz o patch de segurança Mais recente aí Disponível para o Android Bom pessoal, o vídeo é esse Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima